Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como limpar o histórico de pesquisa do Google no celular. E se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Primeiro passo aqui é acessar o aplicativo do Google. Para isso, você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima e aí você pode procurar aqui pelo aplicativo Google. Aqui está em ordem alfabética, se o seu não estiver, você pode clicar aqui nesse menu três pontinhos do lado direito superior e logo em seguida em classificar por diase. E aí você vai procurar aqui. Outra opção é você clicar aqui no botão todos os aplicativos e você vai procurar aqui pelo aplicativo Google. Pode ser que o aplicativo Google esteja organizado em uma pasta junto com o Gmail o Google Drive, o Google Maps, né? Todos os aplicativos do Google. E você só tem que clicar na pastinha e logo em seguida clicar em Google. Então, uma vez que você esteja aqui no aplicativo, se você der um cliquezinho, eu vou te mostrar que tem algumas pesquisas, tá vendo? Tem umas pesquisas que eu já fiz, né? Então, eu vou voltar lá naquela primeira tela, vou sair até do aplicativo, clicou no Google aqui, você tem aqui o símbolo ou o símbolo da sua letra, do seu nome, ou a foto, a sua foto, tá bom? Do seu perfil. Você dá um cliquezinho aqui, vai ser carregado para você aqui o e-mail, né? Que está cadastrado, esse e-mail aqui eu só uso apenas para gravar vídeos mesmo, né? E aí você pode vir aqui em histórico de pesquisa e logo em seguida está falando se você está salvando ou não, tá? E aí você dê o cliquezinho aqui e aí vai ser carregado ao centro aqui as informações da sua conta, você rola um pouquinho e vem direto aqui onde está escrito excluir, tá? Se você der um cliquezinho aqui, ele vai dar a opção para você, está falando que a exclusão automática de 18 em 18 meses já está ativada, tá? E aí você pode clicar aqui em excluir tudo, tá? E aí, logo aqui embaixo vai ter a opção de excluir, em azul, você pode clicar e ele vai te dar algumas orientações, sempre lendo, que é importante, você clica em entendi, tá? Aqui você tem a possibilidade de excluir, de remover essa exclusão automática, falar que você, ah, não quero que exclua atividade automaticamente ou quero que exclua de 3 em 3, de 36 em 36 meses, tá? E aí fica a seu critério. Se o intuito aqui desse vídeo você quer, na verdade, desativar definitivamente não ter histórico, eu tenho um vídeo, um vídeo que eu já fiz, o link está na descrição, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações. Eu sou o Tiago e te vejo no próximo vídeo. E aí, eu sou o Tiago e te vejo no próximo vídeo. E aí, eu sou o Tiago e te vejo no próximo vídeo. Obrigado.